Eu ingressei na Justiça do Trabalho em 1994, em fevereiro de 1994, como juiz substituto. Em 2001, fui promovido a titular de vara, passei pelas varas de Guatu, Crateus, Limoeiro do Norte e em 2005 eu vim tomar posse na 12ª vara e estou até hoje. A minha rotina de trabalho consiste na realização das audiências, na feitura dos despachos e decisões e nessa parte eu conto com a colaboração dos servidores que preparam as minutas. Eu trabalho, digamos que, na ponta da atividade fim do Poder Judiciário do Trabalho. O que me motiva no meu trabalho é proporcionar às partes uma solução rápida e justa dos conflitos, dando efetividade ao direito do trabalhador. Eu tive a felicidade de trabalhar com diversos colegas, juízes e servidores do mais alto gabarito. Aqui, na 12ª vara, a nossa equipe é formada por dois juízes, o titular e o substituto auxiliar, 12 servidores e 3 estagiários. E nós trabalhamos num ambiente de extrema cordialidade, respeito, cooperação. Isso faz com que realmente, no dia a dia, o convívio direto, nos transforme em uma verdadeira família, no trabalho. Mas eu tenho uma particularidade com relação a isso, porque meu pai foi servidor da Justiça do Trabalho, do TRT da Sétima Região. Então, eu praticamente vivi a minha vida inteira ouvindo falar do TRT. E hoje, integrar essa instituição me faz realmente ser muito feliz. Nesses quase 26 anos de TRT, eu participei de vários projetos que considero importantes. Mas eu vou destacar a participação no núcleo de gestão estratégica, isso como representante da Amatra 7, que elaborou o plano de gestão estratégica institucional do período de 2010 a 2014. Esse plano estratégico institucional foi o primeiro do nosso tribunal. E ali nós definimos, em conjunto com aquele núcleo de gestão, quais seriam as metas do tribunal para aquele período. Eu me sinto realizado em fazer parte da magistratura trabalhista. É claro que a atividade do juiz tem algumas dificuldades, porque a gente leva o trabalho para casa. Até naqueles momentos em que seriam dedicados ao descanso, o juiz está ligado ao trabalho. Mas é recompensador distribuir justiça, entregar à sociedade o pleito com relação à solução dos conflitos trabalhistas e, em especial, entregar ao trabalhador aquele direito, o crédito que lhe foi reconhecido. Alegra-me a sensação do dever cumprido e de que a justiça foi realmente feita. Música Música Meu nome é Antônio Teófilo Filho, sou juiz titular da 12ª Vara do Trabalho de Fortaleza e o TRT7 somos todos nós.